Então, meus amores, aulinha de história de novo, né, vamos tratar, vai lá, ó, oito do sete, história, certinho? Essa atividade, ela vai ficar disponível para você imprimir, né, lembra que eu falei? Recorta direitinho para colar no caderno. Então, nós estudamos algumas profissões, vocês lembram? Falava das profissões, das pessoas, cada uma tem uma profissão, então vamos lá. Aqui, você vai ser o repórter do dia, você vai entrevistar o seu pai ou a sua mãe, você vai achar melhor. Respondeu aqui, pinta bem bonitinho isso aqui para colar no caderno, tá? Então, quais são as perguntas? Olha só, qual é a sua profissão? Como é o seu trabalho? Como você aprendeu essa profissão? É bem legal saber disso, né? Do que você mais gosta na sua profissão? Do que você mais gosta? Repetiu aqui, tá? Você tem vontade ou já teve de ter outra profissão? Se o papai ou a mamãe já teve vontade de sair do que dá e ir para ir a outra profissão, aí você pergunta esse porquê, tá bom? Certinho? Aí, fazendo esse aqui, cola bonitinho, vai colorir aqui, ó. Tá vendo aqui? Você é o repórter. Vai colorir, vai colar no caderno. Vai responder agora essas características aqui suas, ó. Você vai responder para mim aqui. Marque com o X o quadro com a sua característica física. Seus olhos são o quê? São verdes, são castanhos, são azuis, são pretos. O seu cabelo é preto, é castanho, é liso, louro, burro e vou do lado. Sua pele é branca, amarela, morena, negra. E eu sou, aqui embaixo tem você lá, eu sou alto, sou baixo, sou mágo ou sou gordinho. Você vai responder esse aqui. Vai colorir também para mim, recortar bem bonitinho e colar no seu caderninho de saldo, tá bom? No retorno, como eu já disse, a gente vai corrigir isso aí, tá bom? Então, até mais. Até a próxima aula.